Alô pessoal, estamos aqui fazendo mais um vídeo aqui Com esse ônibus Pécio Tavares saindo aqui de São Paulo Vamos lá pra... Vamos subindo lá pra Volta Redonda, passando em Barranço Pra aqueles lados ali, Volta Redonda, Estado do Rio já Vamos pegar aqui os passageiros que já estão aqui Já vamos pegar e já vamos sair aqui Vamos dar uma rezinha aqui Com esse ônibus aqui, que é do Expresso Tavares Eu estou participando do campeonato Vamos entrar ali pra pegar esses passageiros Isso aí, já mandando um abraço Lá pro pessoal do Expresso Tavares E nós estamos aqui no mapa RBR Vamos subir um pouquinho mais lá Porque aqui é meio embaçado aqui o... Vamos pegar aqui os passageiros Tem que encostar direitinho aqui Opa, deu Vamos lá, passageiros embarcando Vamos embarcar o pessoal aí Todo mundo dentro do Busão da Expresso Tavares Boa viagem Vamos lá Isso aí, só simulando pessoal Vamos escutando a musiquinha aqui E vamos embora Saí a noite aqui Pegar a Dutra Vamos em frente Esse Busão da Scania aqui Esse 1.200 aqui Esse aqui é um ônibus Lá da Expresso Tavares É um paradiso 1.200 aqui Motorzinho de 500 e 50 cavalos Muito legal É isso aí Vamos lá, vamos ver pra onde nós estamos aqui Aqui é direito, né? Tá aí, vamos embora Nós estamos aqui em São Paulo, hein? Vamos pegar a Dutra aí E vamos seguir em frente lá Pra Volta Redonda Isso, vamos escutando as musiquinhas aqui, né pessoal? Dá mais um toque aqui Isso Vamos lá Vamos meter o pé aí, pessoal Escutando a musiquinha aí Deixa eu mandar um abraço lá pro pessoal lá O campeonato vai ter mais uma semana aí Nós estamos aí, né? Vamos embora Passando aqui Nós vamos fazer um expresso aqui, hein? Vai ser uma viagem rápida Isso aqui não para de lugar nenhum É pau na máquina aqui Vamos à noite um pedaço Depois nós vamos pegar um pedaço de dia Escutando o sertanejo universitário aí Na boa Vamos lá Vamos fazer uma viagem boa aqui Conhecendo esse mapa RBR Nova versão Ponto 19 Ponto 6 É muito legal esse mapa Eu gostei A Dutra tem muita coisa boa aí Muito legal Já estamos na Dutra Vamos descer o pé aí Vamos aqui fora um pedacinho, né? Isso daí Só na estrada aí Um abraço lá pro pessoal lá Meus amigos lá da Expresso lá Que nós ficamos todo dia aí no Skype Trocando ideia O Jorge, o Wesley O Luiz, o Matheus, o Felipe Os dois Felipe O Jefferson O Edson do Sul O Jorge O Jorgeão Que é lá do Rio E mais um montão de gente lá O Jorge Que é aqui de São Paulo Um abraço pra todos Aqui também de São Paulo também De Guarulhos Aqui onde eu moro Vamos aí Vamos na Dutra aí Vamos aí Pela uma viagem Aqui nesse novo Nova versão do mapa RBR A última que saiu Estamos até a minha cidade Entrando na direita aí Estamos em Guarulhos Vamos embora Aqui Vamos lá pra Volta Redonda Esse busão aqui Do Expresso Tavares Mais pra frente Eu vou dar uma paradinha E aí Dar uma dormidinha Pra ficar de dia, né? E aí fica legal, né? Pra gente ver um pouco a dor Primeiro um pouco de noite E depois um pouco de dia Vamos aqui de fora mesmo Vendo a viagem aqui Muito legal Tá muito bem feito o mapa, viu? Deus parabéns lá pro Wagner Demora um pouquinho Mas coisa boa demora mesmo, né? Fazer o que, né? Tá muito legal E vamos aí Quem gostou dos vídeos aí Tem mais vídeos lá no canalzinho aí Carlão Costa aí Vídeo sem edição Tranquilo Só na boa Vamos lá Aqui é uma viagem De 507 km E Mas aqui vai rápido, né? A gente vai a 140 Que é do Trona, né? Nos vídeos aí De uns 15 minutos 20 minutos Na boa Domingão Hoje, né? Eu vou fazer um pedaço Desse vídeo aqui A mostrar aqui Um pouco do RBR Um pouquinho da Um abraço lá pro Léo Que é o nosso chefe lá Que ele Ele que é o dono da Express Tavares Que essa empresa aqui Que nós Empresa virtual de De ônibus E de carga de caminhão também É Ônibus Pra você se pagar E Sem parar E Esse pedaço Foi bom Porque sem parar É muito bom Vai embora, né? Então A gente Tem um campeonato lá, né? Quem quiser participar É só ir lá Na próxima página Da Express Tavares E Entra lá Falar com o Léo lá Vai lá no site Tem um vídeo lá Explicando Faz o treinamento E Vem brincar com a gente Que é legal É uma amizade muito boa Noite a gente vai lá Pro Skype lá Assinando o Radical Ficamos lá Ducando a ideia Depois vamos fazer um comboio Pessoal legal Pessoal 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 muito bacana Site sossegado Pessoal Muito legal mesmo A página lá A Express Tavares Lá Tudo de gente boa Melhor firma Melhor firma de De Virtual de ônibus Assim é A Express Tavares Tá bombando Manda um abraço Lá pro Ducar Lá da Mix Total Lá Que é Que é nosso amigo Lá Que tá sempre lá Com as rádios Lá Seguindo em frente Lá na frente Já estamos chegando Aqui em Taubaté Lá na frente Eu já vou pegar E vou Vou parar E dar uma Um esquema Pra passar Pra passar por dia Pra nós rodar Um pouco de dia Que agora É de noite Ainda Aí não aparece Muita coisa Chegando em Taubaté Aqui Olha pessoal Chegando em Taubaté Passando em Taubaté Aí Terra do Jando 3 Games Nosso amigo Lá Gente boa Pra caramba Ele que faz Os mods Legal pra gente Aí Já começou Aqui pessoal Aí ó Tem aqui Os outdoor Aqui ó Youtube Deixa eu ver Isso aqui De quem que é Dá uma paradinha Pra ver Isso aqui ó Que legal Isso aqui Tá vazio A Play Tap Tá legal Simuladores Tá Detendimento De notícia Tem essa aqui Também Esse aqui Também Ó Deixa eu ver Isso aí Que legal Esse daí É legal Também Deixa eu ver De quem que é A gente traz Aí ó Mais um simulador Aí Do Youtube Aqui Legal Também Esse aqui Também Ó E tem muitos Aqui ó Muito legal Dextoy Tem esse outro Aqui De quem que é A Dextrise Dextrise Game E temos aqui O do Do Jan 3 Games Aqui Gente boa Vamos lá Bora aí Então Vamos lá Vamos embora Espera aí Eu já tô pegando Aí ó Então agora Aqui é 3 e 32 Nem vai precisar Que já vai clarear Já Então vamos meter O pé aqui Falta 400km Vamos chegar Mais ou menos De dia Dá pra 5 horas Já Começa a clarear Vamos ver Vamos ver Acho que não vai dar Não Falta de sapato 200km Chegando a linha Aparecida Vamos embora Aí pode ver que Tá bem de dia Aqui hoje O mapa Esse Tocou brutal Aqui Então ele Deixa Bem de dia Porque o original Mesmo Ele fica bem de noite Com névoa Aqui na Dutra É muito louco Mas aí Aí fica meio embaçado Dirigir né Porque você não vê Ninguém mano Mas é legal É legal também Pra quem quer simular Que aqui na Dutra Pega muito Tem muito Muita névoa mesmo A Dutra Na vida real mesmo É Não na simulação É muita Muita névoa Vamos aí ó Aparecida do Norte Lá Aparecida do Norte Lá Lá do lado esquerdo A polícia A rodoviária Seguradinha Olha lá Aparecida do Norte Tá lá ó Do outro lado Nós vamos embora Vamos direto Aqui Olha lá Aparecida do Norte A entrada ali Qualquer hora Nós viemos aí Nós não vamos Vim aí Viremos aí né Eita Gasgou aqui Vamos lá Vamos lá Nosso Nosso Scania aqui De boa Tranquila Tá aqui Paraniso F1200 Quer dizer Paraniso 1200 Nascanes Vamos lá Vamos meter o pé Aqui Vai não chegar Muito tarde Pra o vídeo Não ficar muito Muito É isso aí Pra quem quiser Trabalhar É só chegar junto Lá Dar um rolê Aqui com a gente Aqui no campeonato Faz o treinamento Lá e depois Já entra com o controle Oficial E manda ver Vai trabalhar Muito legal Escutando um somzinho Aí Carlão Costa Canalzinho lá Do YouTube Lá Só tem Aerotruque lá A maioria é Aerotruque lá O ônibus Caminhão Quem gosta de escutar Um somzinho Aí E ver um game É nóis Amanhecendo 4 e 10 da manhã Faltando 328 km Vamos lá Meter o pé aqui 140 É bom rodar de noite Que não tem muito trânsito Daí 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 Começa o trânsito Já Vamos lá Fora Cachoeira Paulista Direto Aterrissa Ae Mais uma outra Da 3Game Só não arrocha aí Pessoal Vamos lá Bom domingo Pra quem tiver Assistindo Não sei se vai assistir Hoje ou amanhã Mas bom domingo A todos Uma boa semana Pra todos nós Direto aí Rio de Janeiro Volta Redonda Vambora Realização 80 por hora Ah mas eu tô aqui Aqui nós Nós tem Nós tem o Capitinho Que nós passa partida Pesagem Quem quiser pesar Aí Caminhão tem que parar Pra pesar Logo logo Vai ter que pesar Agora Volta Redonda Direto Essa é a mistura De troca E Diego Fica Gente Lá No Que Luz Silveiras E Tatiaia São Já Do Barreiro Bora Se o José do Barreiro Cai pra direita Vamos direto Volta Redonda Isso aí Muito legal Aí Cair pra direita Aqui Vamos lá dentro Um pouquinho Que isso Uma cabine Aqui É só 140 Aqui Mas não tem Rosco Aqui é o Expressinho Direto de São Paulo Volta Redonda É o Expressinho Rapidinho Rapidão Expresso Tavares Um abraço Lá pro Léo Que Quem quiser Comprar umas Esquinhas Dos cantores Lá Ele tem lá Pra vender Ele faz Qualquer tipo De esqui Lá Dez reais É só Entrar lá No No site Lá Que Ele faz lá É só Se quiser Fazer lá Uma foto De qualquer Cantor Ele faz lá Só tem Nos ônibus Lá do canal No canal Lá Você vai ver Lá Bastante Tipo De Cantores Lá Adores Lá Baúdo Caminhão Também Ele faz Só dá um Chego lá Na página Do Express Tavares No Facebook Lá E Pega o site Troca uma ideia Lá Tá faltando 190 quilômetros É rapidinho Tá aí Vou dar um abraço Pra todo mundo Aqui de Guarulhos Aqui Vigão da Vila Galvão Aqui Mudei aqui Meu amigo Vizinho aqui Da frente Lá pro Bar da Baixinha Lá Bar do Tito Todo mundo lá Meus amigos Vamos lá Vamos dar um limpador Aqui Pessoal Deixa eu ver Bem-vindo a Rio de Janeiro Estamos no Rio de Janeiro Nova Dutra Bem-vindo ao Rio de Janeiro Chegando no Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro Vamos queimar o chão Pra Volta Redonda No Pinote Aqui Pro vídeo Não ficar muito longo Né É muito legal Muito legal Esse jogo É muito legal Quem comprar Não se arrepende Tô aqui Com o volantinho G27 É muito legal Também De dirigir Se rodar No G27 É outra coisa O jogo Muda Vale cada centavo E o RBR Também vale Muito bom O mapa Muito bom O RBR Só ir lá No canal Lá Do O Wagner Lá E fazer o pedido Que ele entrega Entrega lá Do seu E-mail Do seu computador Tranquilo Sem enrosco Aqui Eu tenho que ir Direto Agora Lá pra fora Aqui Três games Aí Que legal Tudo em 3D Os Otodores Do Medosos Aí Muito legal Dito digital Era digital Não tem mais nada De placa Não Resenha de Volta Redonda Retorno Esquerda Vamos ver aqui Eu vou direto Tô pensando em quem aqui Comprando frio Comprando portadela Sem grama Isso daí pessoal Vamos lá Tô numa rocha Aqui Eu vou partir pra cima Isso aí Muito legal Vamos embora Que é rapidinho Tá faltando 130km Vamos embora Ficou muito legal Esse mapa A Dutra ficou muito legal Pode ver que é Quem já andou aqui na Dutra Vê que é idêntica Muito legal Muito parecido Ficou muito bom O mapa do RBR Tá show Comprar Tá show Tá show Vale cada centavo Vamos lá Amanhecendo o dia Nós aqui no busão do Expresso Tavares Empresa virtual Expresso Tavares Com o nosso presidente Dono Léo Léo Vitor lá Aí o pessoal de parado Pra tomar o lanche Tá bom direto Que isso aqui é o Expresso Né Expresso não para pra nada Isso é um pinote Expresso vai direto Agora Em frente aqui Que legal Vamos embora Andando 80km Segura aí pessoal Segura aí Que As rodas presas Estão na frente Isso aí pessoal Musicão aí Viajinha até Volta Redonda Muito legal Faltando poucos quilômetros Pra nós chegar Olha a cidade de Volta Redonda Tá linda hein Já fui lá Muito legal Volta Redonda É de Janeiro Começou o trânsito Já começou Já é 6 horas da manhã O trânsito já começou a pesar Vamos queimar por aqui Esses caras estão amarrados E é só no pinote Usando o Expresso brasileiro ali Encostado Só simulando Isso aí pessoal É muito real esse jogo Eu sou o motorista aposentado de ônibus E é muito Muito real Esse ônibus Esse jogo Ônibus Também E esse daqui E ainda tem um outro ônibus Mais legal que esse aqui Também Esse é legal Mas é o mais legal O volvão lá Que é Isso aí Vamos lá Esse também é bom Impactador direto aqui Aqui Tá tão forte Já vou deixar ele Mais Voltando 43 quilômetros Olha aí Ficou muito legal Esses notórios aí Eletrônicos aí Ficou muito legal Tem vários aí Todo o mapa Deve ter dado trabalho pra fazer Não sei como é que faz isso aí não Mas deve ter dado trabalho Olha aqui pra dentro Chegando Aqui nós vamos entrar Opa Passei direto Vamos entrar aqui Ah não é aqui não É lá no outro Desculpa aí Os passageiros Vamos pro outro lado Aqui é meio confuso mesmo Estava prestando atenção em outra coisa É por ali que nós vamos Aqui é outra entrada Vamos lá Prestar atenção em outras coisas Esqueci aqui Tem mais pra frente ainda Falta 65 km Aqui não Aqui é pra barra Não lembro Aqui é pra outro lugar Eu vim na outra viagem Mas é mais pra frente Eita Vamos lá no expressinho Tá atrasado Vambora Expressinho Não pode parar não Tem que meter o pé Eu não coloquei câmera no volante Aqui porque Estou no automático Não vou trocar marcha E no automático Busão é bom Gostoso andar no automático Você mete o pé aí É leve né Busão é leve Se busão tem 14 marchas Aí não compensa Não sente muita emoção Legal é Procar a marcha Quando você está com peso E mais duas toneladas Só que pra sair Aí chegando aqui Na entrada de volta redonda Chegando de manhã Estamos chegando de manhã Chegando de manhã Aqui em volta redonda Viajinha rápida Opa Deixa eu ver aqui Antes que vai subir Direto Bem-vindo a volta redonda Chegando aqui na Cidade de volta redonda Legal aqui Devagar Perímetro urbano Perímetro urbano Vamos devagar aqui Expressinho vai na manhã Posto BR aí Aí pessoal Estamos chegando Aqui tem uma obra Vamos ver se o Tem uma cidade aí Que tem a sede da Expressa Vale Lá no Resende tem É isso aí Vamos lá Busãozinho aqui Semprezinho Esse busão aqui Mas é o Rapidinho Esse é o Rapidinho Pequenininho E vai embora 4x2 Vai embora Tem um 6x2 Mas esse aqui É o 4x2 Esse aqui é o Rapidinho Estamos chegando Aqui na Chega na rodoviária Chega na rodoviária De volta redonda Ficou muito legal isso aqui. Eu vou entrar lá, depois eu vou fazer uma saída aqui de Volta Redonda. Eu entro lá dentro da fábrica. Volta Redonda. Hoje nós estamos de busão, né? Vamos só no... Não, nós vamos só aqui fora. Vamos ver se vai dar um tempo. Vai ficar muito longo o vídeo, né? Quero começar por lá, né? É só viver. Muita gente não assiste até o final, né? Depois eu vou fazer uma saída daqui de Volta Redonda. Aí eu vou fazer uma... Eita, não é? Aê, as pessoas estão lá, que é nóis. Aperta. Aqui dentro. Vamos brincar lá, volta. Vamos lá. O nome é de minério, é de aço, de lipo. O que é? Esqueci o nome, é para fugir o C, é assim, sei lá. Fugiu o nome. Aí, a Rodoviária está aí. Fugiu o nome da Rodoviária. A Rodoviária é aí, ó. Fugiu o nome da... Na empresa. Depois nós vamos subir aí, né? Subi lá, que tem uma entrada ali, nós só vemos aí, né? Dentro da fábrica aí, tem mais ou menos uma cidade dentro da fábrica. Eita, a hora nós vamos. Hoje nós... O intuito é vir até aqui de ônibus. Vamos estacionar aqui. Cidade do aço. É aqui que faz o aço. Esqueci, companhia siderúrgica nacional, né? É assim mesmo. É isso mesmo. Então, é aqui nós vamos parando aqui, deixar os passageiros aqui. Lá, lá do outro lado está lá. Inclusive, eu posso até dar uma câmera zero. Dá uma câmera zero. É o seguinte, não vou dar câmera zero, senão vai dar problema aqui. Vamos. Eu posso dar uma câmera zero? É, vou tentar dar uma câmera zero. Eu vou mostrar lá, por cima aqui, ó. Vamos lá. Vamos de câmera zero aqui na... Ó como é grande. O cara reproduziu legal, ó. E tem várias empresas aí, mano. Pode andar, Zita. A Tramele. Entendeu, ó. A empresa é muito grande, ó. Você roda dentro dela, viu? Cimenta. É muito grande. Você vem e roda dentro dela, aqui, ó. Tá vendo? Tem empresas aí dentro. Vamos aqui mais pra frente, aqui, ó. É muito legal, aí, ó. Tá vendo, ó. Empresa aí também, ó. É muito louca. Deixa eu pôr lá. Vamos subir lá pra cima, aí, ó. Pra ver aqui, ó. Olha os... Olha os fornos, aqui, ó. Os fornos. Passar por cima dos fornos. Olha a fumaceira aí, ó. Muito bem reproduzida. Olha que legal, aí. E os fornos, aqui. Tá, ó. Nós estamos lá na rodoviária, ó. Muito legal. Essa aqui é a... companhia siderúrgica nacional. Nós estamos na rodoviária. Vamos voltar lá. Então, é isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Abraço a todos aí. E... Quem gostou, dá um... Joginho lá. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Fui. Eu senti mesmo e se abaixo lá de novo. Eu só tenho seu pior, vejo o que aconteceu. Me desobedeceu e vai se eu sair de novo. Por alguém que me tinha dizendo que eu sou seu. Eu já não tenho forças mais para alvar. Se alguém ou seu poder, se tirou de mim. E...